Alô gente abençoada do canal Joelso Florence, gente estamos nessa excelente oportunidade aqui para você, essa propriedade ela possui 24 hectares, tá gente? Tem nascente, água por gravidade, aquela parte que você tá vendo lá em cima, toda ela é dela, tá? Essa parte que tá nevoada aqui da mata, sobe lá pra cima, tem essa parte aqui gente, também que é a área de plantio, porém tá toda na capoeira por enquanto, mas é toda tratorável aquela parte ali, ó, ela tem um açudezinho lá na frente, que eu creio que vai dar pra gente conseguir ver com o drone, tem essa capineira aqui ó, de capinhaçu, área de pasto pra gado aqui na frente, cercado, tá? Documentação compra e venda, aqui gente ó, é bem ao lado da Toca da Coruja aqui, é um das pousadas turísticas aqui de bonito, tá? Faz rumo com ela na realidade aqui embaixo, vou mostrar pra vocês aqui a casa, ó, oportunidade top, garagem pra dois carros aqui ó, o open drive rodeando, tá? Olha só, aqui temos, vou mostrar pra vocês aqui essa área, essa parte, aqui tá aqui embaixo, ó, ela é a área de pasto, tá? Olha lá pra frente, tem mais ou menos 50 metros e o comprimento do terreno completo, vou mostrar a vocês aqui a casa por dentro, tá? Olha só, casa possui uma sala, balcãozinho americano aqui, telhado, aquela brasilite mais grossa, né? A de 1,10 por 2,44, ela possui um quarto, dois quartos, todos eles com janelas e um banheiro aqui, tá gente? Casa nova de feita, piso queimado, tá? E a pedida da propriedade aqui gente, é 450 mil, tá? 450, ela tem duas porteiras de chegada, tem área de vidros, área de pasto, são piquetes separados aqui, vou mostrar a vocês aqui gente, também tem esse quarto aqui separado, ó, que é um quarto de ferramenta, mas pode ser um quarto de hóspede, pode ser utilizado sim como quarto aqui também, tá? Essa parte aqui é que o dono ia fazer, é, criação de abelha, né? Apicultura, pronto aí, ó, já tem um bocado de cachorro até aqui já pronto, ó, um quarto bem grande, o quarto eu acho que tem uns 4 por 5 mais ou menos, o curralzinho tem, tem a área do curral também, né? Vamos lá mostrar, e vou mostrar também com o drone, a gente vai pegar de cima, pra você ver a área de separação, ali eu acredito que é pra vacinação, né? É, um barco de gado, né? É, que no caso é, o cara chegou com gado, coloca ali dentro, é tipo carregadeira, né? Tem também, carregadeira, sangra, pra educar, tudo. Olha aí, o pasto excelente aqui, vai dar sim, eu acredito, pra gente fazer a imagem aqui, perfeita, e é isso aí, olha só, vamos, não vai dar pra ir muito também que o pasto tá cobrindo, aqui, dá pra suportar mais ou menos quantos cabeças de gado aqui? 10 animais. 10? Tranquilo, né? Tranquilo, tranquilo. Olha só, 10 a 15. E isso se a pessoa não quiser ampliar mais, né? Pra fazer mais parte, né? Ela vai lá pra cima mesmo, gente. É, aí vem água de gravidade de lá, pra cá, pra casa, água potável, e ele é do lado mesmo da Toca da Coruja, viu? E também vizinho ao Barão da Mata, né? Que é outro banho turístico aqui também. 24 hectares, 450 mil, é o valor, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, mais um pouco aqui a parte de baixo, ó. Que era o cercado que vocês viram agorinha. Olha aí. Olha, né? Tem outra cerca lá embaixo, que a gente vai ver agora na imagem do drone. E ele vai lá pra frente, gente. Tem muita coisa a se mostrar, porém... Tem muita parte em capoeira aqui, que a gente não dá pra entrar. Mas aí, dando uma limpeza no sítio aqui, fica excelente. A oportunidade aí. Uma área de bonito, uma área pernambucana fria, muito gostosa aqui o clima. A criação de gado também é boa aqui também, tá? E vamos finalizar agora mostrando a frente da casa de novo. Mostrar a vocês aqui, ó. Pra gente fazer as imagens aéreas aqui, tá? Pra você que não é inscrito no canal, se inscreve. Sim, sistema de câmera, né? Tem aqui, ó. Na localidade. Aqui, gente, ó. Internet tem? Sim. Internet também. Energia, internet. Vamos mostrar aqui, dar um giro. Sobe lá por cima. Isso aqui tava tudo limpinho, né? É, isso foi. Aquela mata lá, ó. Lá na frente, gente, mais ou menos. Toda cercada. É limpa da mata. A mata é nossa, mas tá toda cercada da mata, né? Entendi. Então ela é toda... Os quatro cantos dela cercado. E a mata reserva é da propriedade também. O açude fica mais ou menos pra aquelas bandas ali, né? Isso, isso mesmo. Pronto. É isso aí, gente. 450 mil, 24 hectares em bonito Pernambuco. Vamos agora pra imagem aérea. Pra você ver com detalhe como eu sempre falo. O açude fica mais ou menos pra mim. 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 Amém. 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 Amém.